Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! E como vocês, e para vocês, os pontos da quarta porta, do Muita Calação, da Palavra de Brito, em Jogamento! Muita Calação, da Palavra de Brito, em Jogamento! Muita Calação! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí